A gente foi vítima de um golpe, a gente não entrou no show, não tem ingresso. O vídeo foi um desabafo de uma mãe. Ela queria realizar o sonho da filha de 16 anos, que cresceu fã da banda RBD. Quando veio a notícia que eles iriam fazer um tour no Brasil, na hora veio a vontade de presentear a adolescente. Ela cresceu assistindo escondido de mim a novela, porque era no horário mais tarde. Ela era muito fã, chorava muito e quando ela descobriu que a banda vinha para o Brasil, e foi muito choro lá em casa, no dia de comprar os ingressos, ela fez, não foi a aula, ela pegou quatro computadores, cada um em um computador para tentar comprar o ingresso. Mas o sonho se transformou num pesadelo. Depois de enfrentar uma fila de quatro horas online, a professora descobriu que os ingressos comprados pela internet eram falsos. Ela tinha caído num golpe, um prejuízo de quase dois mil reais. Caro, é o dobro do valor do site oficial, só que ninguém consegue comprar no site oficial. Ficamos quatro horas na fila, angustiadas com aquele ingresso, porque a gente já tinha ouvido falar de outras fraudes. Passamos na revista, depois na catraca, e na catraca o QR Code deu como ingresso não identificado. E aí a gente percebeu que era um ingresso falso, fraudado. Mas a dor de cabeça das duas não acabou. Lá no estádio, a Betina, filha da Júlia, começou a chorar muito. Foi aí que uma segurança do show abordou a dupla e falou o seguinte, olha, tem uma mulher tentando vender dois ingressos. Levou até essa mulher que disse o seguinte, o valor dos ingressos cada um, dois mil e seiscentos reais. Mas eu só vou cobrar quando eu colocar vocês dentro do estádio. Ela entrou com as duas por uma loja que fica lá no estádio e aí, de repente, ela sumiu. Foi aí que se aproximou um outro segurança e explicou que se tratava de uma quadrilha que estava aplicando golpes no show. Levou tanto a Betina quanto a Júlia para a delegacia para prestar depoimento e fazer boletim de ocorrência. A noite das duas acabou ali. A Thais é analista de atendimento ao cliente de um grande site de vendas de ingressos online. Ela já viu todo o tipo de golpe, até mesmo pessoas que criaram sites parecidos com o original. Por isso, ela alerta que é preciso ter muita atenção na hora de comprar um ingresso para show. Pedem para a pessoa pagar por Pix, porque é um pagamento que não tem como pedir o estorno depois para o cartão, enfim. Então, o que a gente aconselha é, entre sempre no site oficial de ingresso, procure nas redes sociais, no Reclame Aqui, em sites confiáveis, se aquele site que você está comprando realmente é de origem segura. Mas a história da Júlia e da Betina não teve um final triste. A professora contou tudo o que aconteceu sobre o golpe nas redes sociais e teve uma surpresa. Uma grande amiga minha, uma amiga de infância, falou que eu não podia desistir desse sonho. E ela mora em São Paulo há mais de 30 anos e ela conseguiu comprar para mim. Ela tinha pessoas que não iam no show, comprou para mim os dois ingressos na pista prêmio. E a gente foi ao show no domingo. E assim, foi incrível. Foi o dia que foi a gravação do DVD deles. Foi o dia que foram todos os personagens, os artistas. E tudo isso trouxe uma lição. Jamais comprar nada na angústia, na pressa, naquilo que você não confia. E é isso aí, porque não vale a pena.